O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Jesus manifestou-se aos seus discípulos e depois de comerem perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse, lhe apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste porque Jesus perguntou três vezes se ele o amava. Respondeu, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade, em verdade, eu te digo, quando eras jovem, tu te singias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te singirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus e acrescentou-o. Segue-me. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós estamos no penúltimo dia do tempo pascal, nos preparando para Pentecostes. Temos então a liturgia desta sexta-feira e a liturgia de amanhã, o sábado de manhã, onde nós vamos ver na primeira leitura as últimas narrativas a respeito da história de Paulo e no Evangelho de São João, ainda amanhã, nós temos mais um pouquinho de narrativa a respeito de Pedro. Porque nós vamos celebrar no Pentecostes o nascimento da igreja, a presença de Cristo no mundo através dos discípulos, através da igreja. E então essa transição de Jesus para os discípulos, agora o personagem central das coisas passam a ser os discípulos. E aí então nós temos a primeira leitura como sequência de ontem, o julgamento de Paulo. Paulo que foi preso, ontem conseguiu se safar e hoje então diz a palavra para cumprir inclusive uma direção de Deus para Paulo. Ontem, Paulo que apela para ser julgado em Roma. São Paulo tinha um título de cidadão romano, coisa que já então o distingue da grande maioria das pessoas, coisa de gente nobre ou muito abastada. E aí no final da primeira leitura de ontem, quando Paulo consegue não morrer, diz lá assim a palavra que o Senhor apareceu a Paulo em sonho, se aproximou e disse, tem ânimo, tem confiança, não pega trauma, tem ânimo. Porque você ainda vai me testemunhar em Roma, que é o lugar do imperador. Paulo então sabendo que tem esse título de cidadão romano, ainda dentro desse julgamento, quando ele é apresentado para ser julgado, ele então apela para ser julgado como um cidadão romano. Uma vez que Roma tinha poder sobre os judeus e Jerusalém, por medo de César e das complicações políticas, então eles guardam Paulo e é essa então a primeira leitura. Paulo vai ser julgado em Roma por César Augusto, assim que for a ocasião. E nisso que ele vai ser julgado em Roma, nós vamos ver amanhã, Paulo ganha como que uma sobrevida em Roma, de algum tempo. Vai ser alugada para ele uma casa, onde ele vai morar, como que uma prisão domiciliar. Dali ele não podia sair, mas ficava muito dignamente numa casa. E ali Paulo vai evangelizar a muitos. E o evangelho que nós escutamos então vai terminar esse tempo pascal hoje e amanhã. Amanhã ainda tem mais um pouquinho de Pedro. Mas essencialmente com esse texto da profissão da fé e do amor de Pedro a Jesus. E esse evangelho vem nos falar, irmãos e irmãs, da maturação, do crescimento, da maturidade, do amor e da fé. Pedro vai terminar a sua vida no ano 64, 30, 31 anos depois dessa conversa com Jesus. Ancião, já idoso, São Pedro vai morrer em Roma por causa de Jesus, crucificado de ponta cabeça. É um amor que amadureceu, evoluiu, cresceu. Porque como é que está o evangelho de hoje? Jesus aparece à beira do lago, ajuda os discípulos a pescarem aquela pesca milagrosa. João sopra no ouvido de Pedro, Pedro eu acho que é Jesus, a gente já viu esse filme antes. Pedro então se lança às águas, vai até Jesus. Diz a palavra que ninguém tem coragem de perguntar quem é aquele homem, eles sabem que é Jesus. E depois de comerem, Jesus chama Pedro de canto e começa. Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? E Pedro está ali à beira daquele lago, no seu desânimo, na sua tristeza, porque havia negado Jesus por três vezes. Pedro havia falhado. Como várias vezes ao longo da Bíblia, Pedro vai falhando um pouquinho, vai se revelando um homem que ainda tem o que aprender. E Jesus nem o chama de Pedro. E Pedro era o apelido, era o novo nome que Jesus deu. Tinha muito mais a ver com a missão dele. Simão, filho de João. A identidade mais profunda de Pedro. O nome dele. O filho de Jonas. Simão, filho de Jonas. Filho de João, você me ama? E aí é uma pergunta exigente. Me ama mais do que estes? Porque Pedro havia prometido esse amor a Jesus na Santa Ceia. Jesus disse assim, todos vocês vão, em breve todos vocês vão me abandonar. E Jesus disse, e Pedro disse, Senhor, por que eu não posso ir contigo agora? Darei minha vida por ti. E foi que Jesus disse, você vai dar sua vida por mim, Pedro? Ainda hoje, antes do galo cantar, você vai ver o que você vai fazer três vezes, não é uma vez só. Mas Pedro, então, se autoproclamou alguém que amava mais, que era mais forte, mais pronto, mais intrépido. Era assim que Pedro se julgava. Ele acreditava que ele amava mais. E ele acreditava que ele estava pronto a dar a vida. E agora, então, Jesus começa a cutucar a ferida de Pedro. Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes aqui? Você ainda acha isso, depois do que você fez? Vamos ver quantas andam as tuas convicções, não é? Senhor, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus vai dizer algo extraordinário para Pedro. Então apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Jesus renovando a vocação de Pedro. Renovando o coração de Pedro. E por três vezes essa é a pergunta. Simão, filho de João, você me ama? Senhor, tu sabes que eu te amo. Se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. E talvez a gente pudesse até imaginar Pedro se perguntando assim, mas será que eu posso mesmo, Jesus, apacentar as ovelhas? Então Jesus está aqui curando o coração de Pedro, perdoando Pedro, que talvez já não acreditasse mais que ele merecia ou deveria cuidar das ovelhas, cuidar dos outros apóstolos, não é? Num primeiro momento e depois de todo o rebanho que vai sendo confiado a ele. E Jesus renova então essa vocação. Na terceira pergunta, Pedro fica triste com a pergunta de Jesus. Com certeza se lembra das três vezes que negou Jesus, há pouco tempo atrás. E aí então fica triste também, porque Jesus faz mais um gesto de profundo amor com Pedro. Nesse evangelho nós temos essa tradução do amor com a única palavra que temos para amor. E portanto para nós na língua portuguesa, a gente pode usar a palavra amor em determinadas situações onde nem amor era, nem amor significava. Eu amo o suco de laranja, eu amo meu filho, não é? Sim, a gente usa a palavra amor para muitas coisas porque é a palavra que a gente tem. A palavra amor. Mas, tal como São João escreve esse evangelho, na riqueza da língua grega, existem sutilezas nos verbos e nas palavras que vão nos ajudar a entender porque que São Pedro ficou triste. Não foi só porque Jesus perguntou três vezes, como se Jesus fosse um desconfiado, não estou acreditando direito em Pedro. Também não foi só porque talvez Jesus está ajudando Pedro a relembrar a sua própria miséria. Pedro tem que sair dessa ilusão de que ele é mais pronto do que os outros. Tem as sutilezas das palavras dos verbos, agapifilia, que são dois modos entre os três modos que se tem de dizer que se ama no idioma grego como São João escreve. O jeito mais facinho, mais ralo de amor é o verbo e a conjugação do verbo eros, de onde fica para nós o erótico. Aquilo que atrai o sensível da gente. Então, se a pessoa lá vai dizer, amo tal refrigerante, eu amo tal comida, se usa o verbo eros. Porque uma comida, um suco, um refrigerante, um doce, ele é erótico. No sentido de que ele tem uma beleza, ele tem uma coisa sensível. Então, amo Coca-Cola. Por quê? Faz bem a sensibilidade, ao sabor. Amo tal perfume, porque é mais doce, porque é mais cítrico. É o erótico. Então, é o amor das coisas sensíveis. Tem o amor de amigo, a filia, que já é um amor mais elevado, um amor de compromisso, de respeito. Um amor de fidelidade, um com o outro. O amor da amizade, que é de onde vem a palavra filosofia. Sofia é saber. Filos, amigo. Amigo no sentido de compromisso. Não é amigo só de dar com a mão. Já é uma amizade de trazer para dentro de casa, se for o caso. Filos. E o amor ágape, que é o amor divino dentro do coração humano, que é o amor de Deus por nós, que é o amor de uma mãe pelo filho, o ágape. Um amor fiel, um amor que não volta atrás, um amor que dá a vida, se preciso for, um amor até o fim. Esse amor é o amor ágape. Portanto, um amor que se usa muito pouco na expressão e na palavra. Se reserva para muitas poucas coisas. E Jesus, então, pergunta a Pedro, conjugando o verbo ágape, o máximo do amor. Pedro, e aí conjuga o verbo, você me agapal, você me agape, agapal, conjugação do verbo. Lá em cima, exigente a pergunta. Você me ama até o sangue, até o fim? Me ama mais do que qualquer coisa? Agapal. E aí Pedro responde para ele, Senhor, tu sabes que eu te filhoso. O Senhor sabe que eu gosto muito do Senhor, mas Pedro não usou o verbo ágape. Pedro não conseguiu chegar na resposta. Faltou um dedinho, ele esticou o braço e não tocou. E mesmo assim Jesus disse, apacenta as minhas ovelhas. Segunda vez, Pedro, Pedro, você me agapal, Jesus joga lá em cima a exigência do amor. E na segunda vez de novo, Pedro, Senhor, tu sabes que eu te filhoso. Pedro tentou de novo e não conseguiu chegar na resposta. Pedro não bateu lá. Para a gente entender, todo mundo já viu nas Olimpíadas aquela prova que o sujeito corre com uma vara na mão. Corre, 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 aí no final ele para a vara e tenta passar por cima do pedaço de pau lá. A gente já viu isso, sim ou não? Todo mundo já viu, não viu? Então Jesus colocou o sarrafo lá em cima. Pedro correu, 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 correu. E faltou 10 centímetros, faltou 5 centímetros. Vamos de novo, Pedro. Jesus colocou o sarrafo de novo na segunda vez, na mesma altura. Pedro correu, 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 correu. Tentou. Não conseguiu, caiu de novo. Pela terceira vez, Jesus perguntou a Pedro. E aí o que Jesus perguntou? Pedro, filho de Jonas, filho de João. Tu me filhos, Jesus abaixou o sarrafo. Pedro então ficou triste. Ficou triste porque viu Jesus mudando a pergunta. Ficou triste porque de novo ele viu que ele machucou Jesus. Primeira vez machucou porque negou. E agora machucou porque não consegue responder. E aí então ele vai dizer, Senhor. Tu sabes tudo. Tu sabes que eu te filhos. É até aqui que eu vou. É até aqui que eu consigo ir. E aí Jesus diz de novo então. Então apacenta as minhas ovelhas. E aí Jesus diz uma palavra para Pedro que é uma palavra de esperança. Pedro está triste. Quando a gente pega os relatos da ressurreição, de Jesus ressuscitado aparecendo às pessoas, aos discípulos. Qual que é o fruto dessa aparição? Sempre. Alegria. Sempre todo mundo fica alegre. Todo mundo fica feliz. Pedro ia ser o único que começou triste e ia terminar mais triste ainda. E a ideia não é essa. Só que essa aqui é uma santa tristeza. É a tristeza do autoconhecimento. É a tristeza de quem conhece a grandeza de Jesus pela primeira vez na vida. Pedro está vendo como Jesus é maluco de amor, de generosidade. Em abaixar a pergunta. Em facilitar para Pedro alguma coisa. Como se fosse possível abaixar o sarrafo da Olimpíada para o sujeito não ficar sem uma medalhinha. A loucura do amor de Jesus de ainda confiar a esse homem que não consegue passar na prova, no sarrafo, a missão. Apacenta as minhas ovelhas. E aí então Jesus vai dizer uma palavra de esperança a Pedro. Que está pela primeira vez conhecendo de verdade ou talvez não na história dos outros, mas na própria história. A misericórdia de Jesus. Pedro conhecia a misericórdia de Jesus na história dos outros. Na mulher que ia ser apedrejada e não foi. No Mateus que era, né? Desviava dinheiro e Jesus chama para ser apóstolo. Pedro conhecia a misericórdia de Jesus no leproso que foi curado. Pedro conhecia a misericórdia de Jesus no endemoniado que foi liberto. Mas agora pela primeira vez ele está conhecendo a misericórdia de Jesus nele. Então ele está conhecendo a grandeza de Jesus. Mas pela primeira vez Pedro está se conhecendo. Porque às vezes, irmãos e irmãs, a gente até conhece a grandeza de Deus. Mas como a gente não conhece a nossa baixeza. Apesar de Deus ser tão grande, não parece que ele é tão imenso. Porque eu ainda me sinto grande. Então pela primeira vez as coisas estão do tamanho que tem que ser. Jesus é imenso. E Pedro descobre que ele, Pedro, é um cisco. Pedro não sabia isso dele mesmo. E foi nessa tristeza aqui que se chama contrição. Não é remorso, não é remoer, não é autopiedade, não é autoflagelação, não é jacuzice. Nada disso. É um autoconhecimento que gera contrição. Gera vergonha, mas não gera medo. Gera dor, mas ao mesmo tempo gera esperança. É um arrependimento que sente vontade de fazer melhor. A culpa é o arrependimento, é a dor que me faz desacreditar. A culpa é um negócio tão forte que eu nem quero a possibilidade de fazer de novo. Porque eu não a confio mais, nem em mim. O arrependimento é uma dor que me faz desejar fazer de novo. Me dá uma chance que dessa vez é diferente. Eu acerto. E aí então Jesus vai dar essa palavra de esperança para Pedro. Quando ele diz assim, versículo 18. Em verdade, em verdade, eu te digo Pedro. Quando eras... Verbo no passado, então ele não é. Quando eras jovem, então Pedro não é mais jovem. Quando eras jovem, tu te singias, colocava roupa sozinho, ia para onde querias. Quando fores velho, fores, futuro. Então Pedro não é velho. Ele não é jovem, ele não é velho. Ele está no meio. Isso aqui tem uma imagem da vida espiritual. Talvez seja a imagem de praticamente todos nós. A gente não é mais jovem. A gente não está fazendo só o que quer. Todos nós temos bastante compromisso, até com Deus. Mas nós também não somos velhos. No sentido da maturidade. Nós estamos presos em algum lugar no meio. A gente não faz mais as coisas terríveis que fazia. Mas ainda não é santo. A gente está preso e esse é aqui que a grande maioria dos cristãos levam a vida, até a morte. Empacado no meio. Ele não é jovem, mas também não é velho. Ele está nesse meio. Essa ilusão. Quantas vezes talvez a gente não foi salivando em direção a uma fruta, que evidentemente não era uma fruta verde, jovem, mas também não estava no ponto, também não estava madura. Não é assim? Quem cozinha talvez já cometeu esse erro com algum prato, de achar que estava no ponto, de achar que estava assado, e aí não estava. Essa ilusão que a gente tem sobre a gente mesmo, às vezes sobre os outros. Mas quando você for velho, velho aqui é o sentido de maduro, que você também não é. Estenderás as mãos, um outro te cingirá e te levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria dar glórias a Deus. E acrescentou, segue-me. Portanto, irmãos e irmãs, qual é a beleza desse evangelho? Jesus está dizendo para um grande amigo seu, Pedro, dizendo, Pedro, um dia, sabe esse sarrafo aqui que você não passou? Sabe essa prova onde você repetiu de ano, três vezes nela? Sabe essa corrida que você correu, 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 tentou e estabanou e não passou? Um dia você vai passar. Um dia o seu filhós vai ser agapau, Pedro. Segue-me e apacenta as minhas ovelhas, que o seu filhia que te deixou triste e talvez até envergonhado diante dos outros, que o teu filhia vira agape quando você for velho, quando você for maduro. Tem coisas na vida, a gente sabe disso, que só o tempo traz, não é verdade? Tem coisa que só a idade nos dá. Só o tempo, não é assim? Quem é mais velho, às vezes, consegue, né? Respirar fundo, olhar e dizer assim, coitado, é jovem ainda. Ela é moça ainda, não é assim? É menino ainda, tem que ter paciência. Um dia ele vai entender. Quando ele for velho. Portanto, irmãos e irmãs, quando formos velhos. Nós precisamos caminhar ainda, não somos velhos. E ter esperança no tempo. Olha que lindo isso. Cada dia é um presente da misericórdia de Deus. Só que Pedro está dizendo para um homem que está triste. Eu não vou esperar você ficar feliz não, Pedro. Vem triste mesmo. Porque se a gente for esperar essa tristeza passar para você vir, eu não sei se você vem. Então, triste mesmo. Vamos começar a esticar o teu filia. Triste mesmo. Vamos começar a esticar a tua capacidade de ter fé, de se permitir ser pastor das ovelhas. Triste mesmo. Com o rabinho entre as pernas, Pedro. Começa a cuidar dos outros, começa a dar ordem, volta a dizer não, na hora de dizer não. Não se autorize de novo ser quem você sempre foi. Porque quando você for velho, na ação do tempo, mas não de um tempo ocioso, não de um tempo que remói, de um tempo que constrói, apacenta as minhas ovelhas, se esfola, se rala com os outros, apacenta as minhas ovelhas, que o filia vira ágape e segue-me agora. Segue-me agora. E um dia você passa na prova. E aí então, no ano 64, aquele que um dia foi jovem e fez o que queria na vida, aquele que um dia não foi nem cru, mas nem maduro, não estava no ponto, negou três vezes, aquele que um dia se conheceu a si mesmo e nisso conheceu quem era Jesus. Trinta e um anos depois, Pedro foi capaz de não fugir do amor e amou Jesus no ágape, crucificado, de ponta cabeça. Aquele que enquanto tinha perna, trinta anos antes naquela noite, correu para longe. Aquele que trinta anos antes conseguiu se desviar lá dos oficiais, tu também não estavas com ele, o teu jeito de falar é de Galileu, eu acho que eu te conheço, é amigo dele. Não, não sei quem é. Fica então rendido ao amor que um dia quis ter e não conseguiu. Então, naquele dia em que Pedro morreu, não houve tristeza, houve alegria dentro dele. finalmente ele passou. Finalmente o que ele tanto correu o impulsionou e ele atravessou. E esse é o chamado de Jesus para cada um de nós também. Segue-me. Se estica e vem triste mesmo. Não tem problema. Vem imperfeito mesmo. E santa tristeza a tristeza de Pedro. Santa vergonha a vergonha de Pedro. E que imensa a misericórdia de Jesus de amar assim um amigo, de amar assim um discípulo e de dar esses dois santos remédios então. O pastoreio e o seguimento. Apacenta e segue. Parado ninguém cresce. Parado ninguém se impulsiona no fim da corrida para passar na altura desse sarrafo. O ágape é um amor muito exigente. É um amor que parece que só combina com os velhos. Com os experientes. Com quem já caiu. Até porque irmãos e irmãs esse ágape que Pedro um dia conseguiu conseguiu depois dessa conversa 30 anos depois vai conseguir mas vai conseguir depois do Pentecostes. É o Espírito de Deus em nós que vai nos dilatando de dentro para fora que vai nos alargando que vai colocando a mão ali nas nossas costas e nos fazendo ganhar ritmo e correr de novo para que um dia nas ocasiões que Deus nos der e nos permitir e que formos dignos a gente consiga atravessar para além da altura de um amor tão bonito como esse o amor que Jesus pediu. Pediu porque merece. Jesus não pede o que ele não merece. Jesus não é injusto. Para pedido nenhum de Jesus a gente pode dizer tá louco hein mas aí tá pedindo demais. Não tá pedindo demais. Ele pede muito porque ele merece tudo. Então na força do Espírito que vamos celebrar amanhã à noite com a solenidade Pentecostes que o Senhor nos dê a graça de esticar o nosso filia e chegar no nosso ágape. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado. Deus não por ser ou para ser nos dê a graça que o Senhor nos dê a graça de Deus O que é isso?